Um parlamentar do PT deu uma tapa na orelha de um deputado da extrema-direita e xingou um outro de viadinho. Que absurdo, né? Tem até um vídeo do deputado que levou o colabrinco chorando na tribuna. Ele disse aos prantos que nunca foi tão humilhado. Obviamente que eu não sou a favor da violência, nem da física e muito menos da violência moral. Aquela que ofende, que constrange, que tem o objetivo de humilhar, inclusive ou principalmente aquela feita em público, na frente das câmeras de TV, pro mundo todo ver. Sobretudo quando se trata de uma autoridade do país ou de um senhor de mais de 70 anos. Aliás, eu acho que o Estatuto do Idoso, nesses casos, deve ser acionado, né? O fato é o seguinte, cara. A extrema-direita desse país contaminou vários espaços da sociedade com uma violência inimaginável, ao ponto de um alucinado entrar numa festa de aniversário de um cidadão que ele nunca tinha visto e descarregar sua pistola simplesmente porque o tema da festa era do PT. Vocês devem lembrar disso, né? Lá em Foz do Iguaçu, não é? Pois bem, uma tragédia causada por esse ódio extremado que o capiroto espalhou pelo país. Tentaram explodir uma bomba no aeroporto internacional de Brasília, o aeroporto Juscelino Kubitschek, em plena noite de Natal. No dia 12 de dezembro, vandalizaram a cidade de Brasília porque o presidente eleito pelo voto direto popular estava sendo diplomado. Logo após o anúncio da vitória do presidente nas eleições de outubro, trancaram as rodovias desse país, não permitindo que caminhões e carretas do Brasil inteiro circulassem com alimentos, remédios, combustíveis. Tacaram fogo em caminhões, agrediram motoristas. Teve um que se agarrou no para-prisa de um caminhão e não queria largar nunca mais. Rezaram pra pneus. Bom, rezar pra pneu, tudo bem, né? Tem gente que reza porque o Malafaia pede. Mas a questão é, rezavam pedindo a implantação de uma ditadura militar, que é maior violência que isso, cara. Já faz tempo que a gente vem falando, e não sou eu que falo, qualquer pessoa que tem um mínimo de sanidade mental sabe que precisa dar um basta nisso. Essa fala do deputado Messias, qualquer nota aí, que levou um colabrinco, do deputado Quacoá, Quacoé, Quacoé, sei lá. Mas a fala desse sujeito, o choro desse sujeito, é uma das coisas mais patéticas, hipócritas pra esse final de ano. Dois segundos antes dele levar o tapa, ele tava gritando desesperadamente, estericamente, xingamentos contra o presidente da república. Inclusive cometeram crime. Quando o deputado Quacoá foi filmar ele, ele meteu a mão no telefone, tentando tomar o telefone. Um ato de violência, sim. Essas pessoas precisam tomar vergonha na cara. Elas não precisam levar tapa na cara. Precisam tomar vergonha na cara e aprender a respeitar as pessoas, sobretudo os mais velhos, sobretudo a presidência da república. Porque quando ele ofende o presidente, ele ofende o país. O presidente eleito, ele representa o país, o Brasil. Eles podem não gostar, tem direito inclusive, mas precisam respeitar. Eu não sou a favor da violência, mas as instituições desse país precisam reagir, agir com o rigor da lei. Já não basta tudo aquilo que essa gente fez? Até quando nós vamos aguentar esses insultos, essa violência? Até quando nós vamos assistir essa gente cometer crimes e se colocarem como vítimas? É. Só eu que estou incomodado com isso. Escreve aí nos comentários o que você acha, cara. Aproveita e compartilha esse vídeo. Siga a minha página e colabore com o nosso financiamento coletivo. A mídia alternativa precisa da sua ajuda. Valeu, Quasquais? Quacoá, cocó, sei lá. Vamos em frente. Beijo, valeu. Tchau, tchau.